Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, Luiz Marcos, pelo convite honroso, pelas suas palavras tão generosas e exageradas, mas eu as recebo como um gesto de carinho, e carinho esse que é recíproco, eu sempre, desde que eu conheci o Luiz Marcos, ele é uma caixa de Pandora, a cada vez que eu o vejo tem uma dimensão nova que salta, e que aquele professor que parecia apenas um especialista de Agostinho, um seminarista muito enquadrado, de repente vai soltando a franga para tudo que é lado, e vai me contando que é um leitor de Luiz Guattari, que é um leitor disso e daquilo, que faz tipo de grupos, de aulas, de experimentações, então, de fato, para mim é muito honroso participar desse espaço que é experimental, que é assim que eu gosto também de conceber a prática filosófica com todas as suas conexões e experimentações, com o corpo, com o coletivo, uma certa loucura assumida e liberada. Bom, vamos lá. Eu preparei uma coisa aqui, que é o seguinte, eu vou expor para vocês primeiro uma paisagem bem, melhor, nada de leuzo-guattariana, como um primeiro ponto, e depois, por contraste, eu vou apresentar como der, o que eu considero a concepção de desejo no de leuze-guattariana. Então, o desafio meu aqui, primeiramente, é dar algumas pinceladas no modo em que um filósofo do século XIX, chamado Schopenhauer, expôs sua visão a respeito. O livro do Schopenhauer chama-se O Mundo como Vontade e como Representação. Não é um livro simples, mas tampouco é um livro extremamente difícil. É um livro que foi encontrado, por acaso, por Nietzsche numa livraria e mudou o rumo do pensamento dele. Qual é o meu ponto? Vou direto ao assunto. Eu não vou explicar toda a doutrina sobre a representação. Eu quero pegar a seguinte linha. Diz Schopenhauer que a essência mais íntima do mundo é a vontade. É o querer. Eu sinto em mim, numa espécie de intuição imediata, um querer que me impele. Esse querer que habita o meu corpo nada tem a ver com a minha consciência, com a minha razão, nem mesmo com o meu livre-arbítrio. É um querer que faz meu corpo tender para as coisas. É um querer que domina o meu corpo, que domina todas as minhas funções, as mais racionais ou especulativas. Eu aqui vou dar um pequeno salto, porque eu vou entender essa vontade ou esse querer como desejo. Então, eu já entro de cara numa certa concepção de desejo que, a meu ver, está no coração da filosofia do Schopenhauer. Há uma essência metafísica do mundo que é um querer universal, um único querer. O querer do Schopenhauer atravessa tudo aquilo que existe e que, para nós, aparece como fenômeno. Isto é, submetido ao tempo, ao espaço e à causalidade. Mas o núcleo do mundo, essa essência íntima do mundo, não tem um aspecto fenomênico, é o puro querer. Tudo é querer. Tudo aquilo que nós enxergamos como indivíduos separados ou relacionados, diferentes uns dos outros no mundo fenomênico, participam de um único querer. É uma espécie de identidade universal ao nível do querer. Ora, então vamos direto ao assunto. O que é este querer? O que quer o querer? E a resposta é tautológica. O querer quer querer. Nada mais. O querer quer continuar a querer. Há um primado absoluto do querer. No entanto, o querer não tem porquê. Não tem razão alguma. O querer não tem nem porquê, nem para que. É um incondicional absoluto, idêntico a si mesmo, uno e indiviso. Mais do que dizer que o querer está em toda parte, seria preciso dizer que cada parte do universo fenomênico é objetificação do querer num grau determinado. E meu próprio corpo é também a vontade objetivada. Vejam, para nós, intuitivamente, todo o querer quer alguma coisa. Todo o querer tem um objeto. e o que quer essa vontade que nos é dada como essência do mundo? Para o que será que ela tem? E o Schopenhauer insiste, essa pergunta está mal colocada, porque para quê ou porquê são da ordem dos fenômenos. E aqui nós estamos na ordem da essência metafísica do mundo. Ora, nós humanos queremos alguma coisa, queremos um objeto de desejo, queremos prazer, queremos glória, queremos dinheiro, mas jamais poderemos responder a pergunta mais profunda de porquê é que nós queremos, justamente porque essa dimensão essencial está dissociada, por assim dizer, do plano fenomênico em que as coisas têm um porquê e têm um para quê. O querer não tem causa, não tem finalidade, não tem limite. E como o querer quer a si mesmo, o querer é insaciável. O querer nunca repousa, nunca descansa e nunca está satisfeito. ou melhor, vamos expor de um jeito um pouco mais anedótico, supondo-se essa equivalência um pouquinho forçada, mas não de todo inverossímil entre querer e desejar. Eu desejo alguma coisa, sofro porque ainda não a tenho. eu consigo essa coisa. Um pouco depois, eu começo a sofrer porque já a tenho. Eu sofro num primeiro momento por não ter e num segundo por já ter. Num primeiro momento por carência e num segundo momento por tédio. Para Schopenhauer há um movimento pendular do que a gente chamaria de desejo entre o sofrimento da carência e o sofrimento do tédio. Eu quero uma coisa, consigo, não quero mais, quero outra, consigo, não quero mais e assim por diante. e nossa vida seria a passagem de uma insatisfação a outra, da insatisfação da carência para a insatisfação do tédio. Ainda não ter, já ter. Passamos da dor do que nos falta para a dor do que nos enjoa. É uma infindável roda dos suplícios. Tudo que nós queremos no fundo, por quê? Qual é o problema do Schopenhauer? Querer é sofrer. Sofrer de carência e sofrer de tédio. já que querer é sofrer, que nós quereríamos, no fundo, no fundo, é nos livrar desse sofrimento em que implica o querer. E, no fundo, nós não conseguimos escapar desse sofrimento porque só conseguimos variar as formas desse mesmo sofrimento. é óbvio que nós estamos numa espécie de filosofia do absurdo em que o homem obedece cegamente a um querer que ele não entende, que não tem sentido para ele, que não tem objetivo, ao qual ele obedece achando sempre que ele persegue um objetivo, que tem um porquê, ou que tem um para quê, que ele persegue fins determinados, quando, no fundo, ele obedece apenas a uma insaciabilidade infinita. O exemplo maior para Schopenhauer dessa ânsia sem desfecho, sem piedade e sem sentido é a vida sexual. Nós somos obcecados pelo sexo, e com ele, apenas segundo Schopenhauer, obedecemos aos interesses da espécie. Perseguimos um objeto que depois nos entedia, logo em seguida perseguimos um outro até que a saciedade nos enfastilhe. Claro, Schopenhauer era um grande, misógino e incurável, e ele dizia essas coisas que hoje em dia é até proibido dizer, que o homem vê na mulher beleza, fineza, inteligência, força de caráter e energia, e que a natureza mantém essa ilusão o tempo necessário apenas para a geração. Uma vez a necessidade da espécie satisfeita, a natureza deixa tudo na mulher cair por terra. e o macho passa a ver na mulher apenas feiura e leve andar e a mulher vê no macho brutalidade e egoísmo. Isso tudo é para jogar fora. O que me interessa nessa colocação em que medida nós, enquanto humanos, segundo Schopenhauer, estaríamos num círculo infernal que se repete infindavelmente, onde se apresenta ou se anuncia ou se promete sempre algo novo que, no entanto, repete o passado. o Schopenhauer usa o Eclesiastes, o que foi é o que será, o que se fez é o que se fará e não há nada de novo debaixo do sol. É uma filosofia, como vocês veem, de uma espécie de lacidão, um terror diante desse mestre ao qual estamos todos submetidos a saber a vontade cega num tempo que é, no fundo, mera repetição do mesmo, roda de Ixion, rochedo de Sísipo. Portanto, aí, todo movimento é aparente, é ilusão. Até a morte é ilusória porque ela não interrompe o ciclo infernal. Afinal, nós nos reproduzimos e o núcleo do mundo que é a vontade do mundo que se alimenta desses indivíduos que vêm e que vão. É um círculo demoníaco. e a questão do Schopenhauer a partir daí é a seguinte, como aquietar essa vontade? Como apaziguar esse monstro? Como frear sua insaciabilidade? como acalmar essa inquietude que ele suscita em nós o tempo todo? Como nos liberarmos desse círculo infernal do querer? Já vimos que a morte não é uma solução. Pode ser para um indivíduo, mas do ponto de vista metafísico, a gente pode dizer o seguinte, no Schopenhauer, isso foi Nietzsche quem viu, apesar dessa predominância do querer, há um ideal no fundo de aquietamento, de alívio e a arte que se oferece como um bálsamo possível para essas dores do mundo, como uma espécie de libertação, porque diante de uma Vênus de Milo eu não tenho tesão, eu entro num outro registro da mera contemplação e aí o meu próprio desejo se alivia e se aquieta. A felicidade estaria, então, vejam só onde é que chegamos, a felicidade estaria em não querer. Uma espécie de assese, de assetismo, de renúncia à própria vida. A gente poderia dizer o que quer o querer? O querer quer querer. Mas, no fundo, no fundo, o querer quereria não mais querer. Eu diria, o querer é suicida. Ele, no fundo, no fundo, ele quereria se livrar do sofrimento que está implicado em querer e não mais querer nunca mais. O fundo do querer, quer dizer, há um moto no querer. uma espécie de promessa nunca satisfeita e não cansável. Há uma visão, agora eu vou falar nos nossos termos mais modernos, mais contemporâneos. Há uma visão sofrida do desejo. desejo como sofrimento. Desejo como insatisfação incessante. Desejo cujo fundo seria não mais desejar. Uma espécie de tendência a um grau zero do desejo. Uma espécie de ideal nirvânico que estaria no fundo dessa desse movimento frenético e incessante. O que nós quereríamos mesmo no fundo seria a paz. Uma certa morte, uma renúncia, uma libertação dessa tirania ou desse despotismo. vejam, desejo, agora, de novo, traduzo para nós, desejar ou não desejo, desejar não mais desejar, querer ou nada de querer. De algum modo, então, esse foi, a gente poderia a partir daqui elucubrar um pouquinho, se o Schopenhauer não tocou num núcleo de uma certa tradição longuíssima, talvez, que vai, agora estou chutando, que vai em Sócrates, Alacã, se não teria tocado uma veia que iluminasse algo da nossa concepção e da nossa experiência do desejo. Esse desejo suicídio. acabei o Schopenhauer, eu acabei com ele, quer dizer, eu acabei de expor em poucos minutos alguma coisa bem superficial do Schopenhauer. Agora, vou passar para Adelanz, em Guatari. Eu sei que o salto é brusco, mas é um pouco contra essa paisagem de fundo. eu gostaria de apresentar o desejo segundo Deleuze e Guatari. Podemos seguir? Ou vocês querem fazer uma pequena interrupção ou trocam perguntas ou a gente continua? Podemos deixar para o fim, talvez, não é? O que diz, Luiz Marcos? Você que é o bruxo mora aí? Imagina isso. Alguém gostaria de falar sem titubeio já? Algo? Alguma questão? Alguma livre associação? Acho que seguimos, Peter. Seguimos. Vamos com Deleuze e Guatari assim, de leve. Não tem núcleo metafísico do mundo. não tem o querer universal. Vamos começar bem de leve. Fluxos. Fluxos por toda parte. Somos atravessados por fluxos. Somos conjugações de fluxos. Vivemos entre fluxos. O que é uma pessoa, se não um ponto de partida? Ou um ponto de chegada? Um ponto de passagem de fluxos? Ora, fluxos, que palavra esquisita? Fluxos. Isso que eu estou fazendo agora é um fluxo de palavras. Tem um fluxo de signos? Tem um fluxo de espermas, se a gente pensa numa sociedade? Tem um fluxo de merda? Tem um fluxo de dinheiro? Tem um fluxo de leite? Tem fluxo de mulheres? Tem fluxo de crianças? Tem fluxo de capital? N fluxos compõem uma sociedade. É um desafio muito grande olhar para uma sociedade e pensá-la em termos de fluxos. Fluxos que correm, que se cruzam, que se compõem, que se bifurcam, que nos atravessam, que nós interceptamos, que se cruzam em nós. No limite, poderíamos dizer, não existem coisas, mas fluxos. Quando um sociólogo tentou falar de uma tal sociedade líquida, já estávamos 40 anos depois do Deleuze Guattari. A gente poderia também dizer, mas o Deleuze Guattari estava dois mil e tantos anos depois do Heráclito, enfim, tudo é relativo, mas eu diria assim, o Deleuze dizem em algum momento, vamos nos dar o mínimo para começar a pensar, e esse mínimo é fluxos. Mas, obviamente, não existem apenas fluxos no mundo. Há algo que marca os fluxos, diz o Deleuze Guattari, que são os códigos. todos os fluxos que correm soltos por um lado também são codificados por outro. Eu estou vendo aqui, porque o Deleuze dá um exemplo bonito, dos cabelos. O cabelo cresce, tem um fluxo capilar. Mas, vejam, se a gente olhar só aqui esse quadro, o Luiz Marcos recodificou o cabelo dele nos últimos meses, virou outra pessoa. Eu, há cinco anos atrás, não tinha isso tudo aqui. O outro, nosso Ari, careca, não sei quanta saudade tem ele do fluxo de cabelo que ele tem. Mas, digamos, cada codificação desse fluxo capilar produz uma espécie de tribo. Tinha tribo lá dos hippies num certo momento. Um fluxo de cabelo solto, ninguém entendia mais nada. O que esses caras estão fazendo, deixando o cabelo crescer, ali se manifestava alguma coisa distinta. Se a gente pensa, puxa, tão diferente, né? O código evangélico do código indígena, do código afro, rasta, da viúva, da xuxa, da Hebe Camargo, do judeu, do pobre, do rico, do Neymar, então nem se fala. Um dia, meu filho que mora fora, me mandou uma foto, eu fiquei desentendido. Da onde? Da onde? Ele me mandou o modelito, era Neymar, o meu cabelo igualzinho, a mesma cor. Daí, uma codificação. Então, temos fluxos e temos códigos. os códigos marcam os fluxos. De algum modo, os territorializam. Porque um fluxo, em princípio, ele corre solto. Um fluxo, ele se desterritorializa, mas vem o código que o reterritorializa ou que produz um território. território. Um território não é propriamente um pedaço de terra, mas tem, por exemplo, não sei, um território étnico, um território religioso, um território afetivo, um território acadêmico. são codificações de fluxos que produzem uma certa territorialidade, onde a gente se reconhece ou se desconhece, ou da qual a gente tenta escapar, onde a gente acha um fluxo que nos leva para fora dela. E, óbvio, o que uma sociedade mais teme é o dilúvio de fluxo. É que os fluxos corram soltos por toda parte, em toda e qualquer direção. Uma sociedade precisa controlar, monitorar, canalizar os fluxos. É curioso, diz o Deleuze, uma sociedade não tem medo da fome, da penúria, da miséria, do vazio. Tudo isso ela até consegue codificar. Ela tem medo que nela corra solto algo que não seja codificável, um fluxo nômade que a desterritorialize. e que desmanche os territórios demarcados antes existentes. Agora, só para complicar um pouco esse esquema, porque pareceria fácil pensar fluxos livres de um lado, códigos e codificações de outro, e dizer o fluxo solto está do lado do bem, o código está do lado do mal, da repressão, do controle. E qual é a complicação? A gente não consegue pensar o desejo em Deleuze Guattari sem pensar no capitalismo. E o que tem a ver o capitalismo com o que eu acabo de dizer é que o capitalismo, diferentemente de todas as outras sociedades, funciona por desterritorialização. O capitalismo destrói as territorialidades constituídas, por exemplo, os indígenas com todos os seus pólis, o capitalismo o capital quando invade esse bolsão ele o explode. Então, o capitalismo funciona por desterritorialização. Isso é um pouco paradoxal, porque ele desterritorializa todas as natalidades, pertinências, identidades, territorialidades. No entanto, ele tem um sistema claro de compensação, porque ele não pode suportar a pura desterritorialização. Então, ele usa um outro mecanismo que o Deleuze e o Guattari chamam de axiomatização, que é um mecanismo interno, não é propriamente de codificação, ele é mais imanente, é tornar tudo equivalente, é o equivalente geral, é o dinheiro, tudo é cambiável, intercambiável por dinheiro, mesmo as palavras que se fala para um analista ou que se reza no interior de uma igreja, tudo precisa poder ser trocado pelo equivalente geral, que é o dinheiro, ou seja, o capitalismo desterritorializa e axiomatiza, ele tranca por dentro, ele torna tudo equivalente, homogêneo num certo sentido. Nem falamos do desejo, estamos chegando, mas a gente pode, então, quando a gente pensa o antiédito, o livro em que começa com a descrição de um passeio do esquizo, porque afinal o que é o esquizo se não um fluxo solto, um fluxo que desterritorializa tudo aquilo que ele atravessa, ou seja, para o esquizo não importa a família, a igreja, o Estado, o trabalho, ele é alheio a isso tudo e é disso tudo que ele foge e ele faz da fuga o seu território, ele cavalga sobre o próprio nomadismo, tem algo da ordem, a terra dele é a desterritorialização e eu repito, a esquizofrenia no Deleuze Guattari no Antiel poderia ser definida como um fluxo solto, um fluxo descodificado, como um embaralhamento dos códigos, porque o esquizo recusa todos os códigos, todos os territórios que lhe querem impor, insisto, seja a família, a fábrica, a escola, o exército, o partido, a moral, a religião, por isso que ele, num certo sentido, encarna o perigo absoluto, ele abandona todas essas territorialidades e desliza a seu modo passando por debaixo desses códigos, desafiando esses códigos e pervertendo esses códigos. Sempre que alguém foge dos códigos dizem está louco, agora, mais do que isso, o esquizofrênico tem a sua maneira de misturar os fluxos, de misturar coisas que ninguém mistura, de separar coisas que ninguém separa, de recusar filiações que lhe querem impor. E ele inventa as suas filiações, não é papai e mamãe, talvez seja Nero, Tutankamon, as estrelas, Marilyn Monroe, o esquizofrênico vai conectando o inconectável, conecta o fluxo de merda com o fluxo divino. é o co-de-deus do Arthur. Conecta ou mistura o fluxo de coisas com o fluxo de palavras. As coisas falam, as palavras são tomadas como coisas. O esquizofrênico, ele é o entrecruzamento entre fluxos diversos a ponto de ele poder dizer eu sou Nero, eu sou Dionísio, eu sou todos os nomes da história, como diria o Arthur. É esse poder de maquinar o diverso. é maquinação do diverso, do disjunto, do disparatado. É ligar o que não tem ligação, é desligar o que está ligado demais. Nesse sentido, o esquizofrênico vai mais longe do que o capitalismo. no sentido em que ele desterritorializa até o fim. E não está submetido, por assim dizer, àquela axiomatização que homogeneiza tudo como que por dentro. Ele não subordina tudo ao valor de troca. Ele constrói suas máquinas, suas máquinas delirantes. Ele se conecta com os vermes, com as nuvens, com os deuses, com os demônios, com todos os tempos e todas as épocas. É o que diz Deleuze Guattari. O esquizofrênico não está focado em papai e mamãe. O esquizofrênico investe a história e a geografia. E diz Deleuze Guattari, aí que eu chego, o esquizofrênico é a máquina desejante por excelência. Ele se maquina com as coisas as mais disjuntas e remotas. Ele investe o campo social e histórico com extrema força. vocês ouçam um delírio e verão como a maioria dos delírios extrapola em muito o papai e mamãe. Ele é diretamente histórico, diretamente social, diretamente geográfico. Portanto, há algo, digamos assim, a teoria do desejo que, por assim dizer, provém desse fundo esquizofrênico, já nos diz várias coisas. Que o desejo é conexão. Que o desejo é maquinação. Que o desejo é desterritorialização. que o desejo é nomadismo. Que o desejo, eu diria assim, ao desejo nada falta. Desejo é excesso, transbordamento. portanto, aqui nós estamos longe de uma paisagem edipiana, ou da forclusão do nome do pai, ou da falência de acesso ao simbólico. O próprio é uma teoria do inconsciente. O inconsciente, diz Deleuze Guattari, não é um teatro grego. É uma fábrica. É uma usina. É produção. É produção de conexões. É produção de maquinações. É produção de produção. Porque, no fundo, o inconsciente é órfão. No sentido é que ele não tem uma filiação. Há uma espécie de imanência do desejo que faz com que ele escape inteiramente ao contorno familiarista. É um criticado por Deleuze Guattari, nas suas várias versões, às vezes mais estruturais ou menos. Há uma relação do desejo, que é um pouco mais complicado, mas só vou mencionar. Há uma relação do desejo com uma espécie com a exterioridade. A exterioridade daquilo que ele chama de sujeito. O desejo não é da ordem de uma interioridade, mas da relação com o exterior. com o que o Blanchot chamou de fora, o Foucault retomou, e o próprio Deleuze insiste muito. O que é esse familiarismo e essa edipianização que trancou as conexões dentro do circuito de um triângulo, quando o desejo quer cada vez mais conexões, ou melhor, o desejo é conexão e é multiplicação de conexões. E por isso também, segundo o desejo é revolucionário, porque aquilo que quer cada vez mais conexões, de algum modo, extrapola sempre as estruturas de poder e as cristalizações de saber. A família é um território extremamente reduzido para poder decifrar o nomadismo do desejo. a família reterritorializa. Não é que édipo não existe, é ao contrário, é édipo por toda parte, ou seja, a nossa sociedade, ainda, apesar da família ter feito água faz tempo, mas ainda ela continua como uma espécie de âncora imaginária, mas também um dispositivo de disciplinarização e de coerção do desejo. Mas eu desejo alguém, eu desejo um objeto. É curioso, porque em Deleuze e Guacarrinho, tudo bem, eu estou dando um salto, mas Deleuze diz, quando amamos uma pessoa, nós não amamos uma pessoa, nós amamos um mundo possível. A pessoa como signo de um mundo possível. é claro, toda a nossa gramática é mais personalista, é mais na ordem do objeto. E aqui, nessa concepção maquínica do desejo, há algo claro, que briga com uma certa psicanálise, que briga com uma certa concepção psiquiátrica, que briga com uma certa tradição filosófica, que briga com uma certa prática, melhor, com práticas de desejo. Então, deixa eu ver como é que eu estou, daqui 20 minutos a gente vai precisar encerrar, o nosso tempo. Então, vou concluir, vou deixar tempo para a gente poder conversar um pouco. Quer dizer, talvez a gente já possa, munidos dessa pequena constelação de noções como fluxos versus código, desterritorialização, multiplicidade, eu nem entrei em corpo sem órgãos, que é mais longo, máquinas desejantes. Talvez com isso a gente possa, pelo menos, dizer a título, assim, de conclusão, que desejo como conexão, maquinação, desterritorialização, processo, não visa a descarga. Daí, porque essa contraposição, uma certa concepção de desejo que tende ao grau zero. Ou seja, um dos perigos é pensar que o desejo visa o prazer, segundo o grande Guattari. Daí, também, toda uma discordância com o Foucault. O Foucault não aguentava ouvir a palavra desejo e o Deleuze não aguentava ouvir a palavra prazer. Porque o prazer, segundo o Deleuze, é aquilo que interrompe o desejo. É mais complicado do que isso. Mas, enfim, deixo aqui. Como, então, pensar digamos um inconsciente que é feito de fluxos e processos e não de estrutura ou de lugares. como pensar o inconsciente mais na base do que o Guattari chamou de caosmose. Donde uma conclusão assim, mais clínica, talvez, que isso eu passo muito rapidamente, porque é quase um chabão de leuzeano, que a questão de uma análise não é a interpretação, a significação, uma espécie de traçado cartográfico em que se detectam as linhas de fuga, as linhas que podem compor uma vida ou outra, uma cartografia processual. Então, o desafio é como evitar que essa concepção de desejo ou desejo enquanto pensado desse modo seja traído. E o que o Deleuze e Guattari dizem no Mil Platôs é que o desejo sempre é traído quando ele é tributário de uma instância externa, transcendente. se o desejo é concebido como falta, ele já depende daquilo de que ele carece, ele já é indigência, ele já está em busca daquilo que o preenche, já não é esse excesso do qual nós falamos. Se o desejo busca o prazer, é uma segunda maneira de traí-lo, que ele é finalizado no prazer. Ou seja, desejo como uma espécie de tensão incômoda que busca descarga no prazer. Como, então, evitar pensar o desejo sobre o signo da negatividade? carência, falta, prazer, preenchimento. São maneiras de driblar a potência de desterritorialização do desejo, a sua força nômade e as suas possibilidades insurrecionais ou seja, há algo de revolucionário no desejo por definição, segundo o Deleuze e o Guatari. Pronto, recording start, finishing. não tira de tira nômade, nômade, at e Obrigado.